ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Depois de um mês de espera, corpo do menino que caiu no bueiro na Zona Leste é enterrado. Homem suspeito de envolvimento na morte do Sargento Camacho é recapturado pela polícia. Fundação de Vigilância em Saúde confirma a terceira morte causada por H1N1 aqui na capital. Casos de pneumonia aumentam e número de mortes chega a 118 em apenas 3 meses. E você vai ver como fica a saúde depois dos cortes do governo. E ainda, fla-flu na Arena da Amazônia. Clássico carioca pelo brasileirão é confirmado para o dia 12 de outubro. O Jornal em Tempo desta quarta já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Foi sepultado hoje o corpo do menino André Pereira que morreu depois de cair em um bueiro. A liberação do corpo era guardada havia um mês pela família. Sentado em frente à casa da família, o avô de André não escondia a tristeza. O corpo do menino foi velado pela manhã no Amazonino Mendes, zona leste da capital. A família recebeu apoio de vários amigos. Conseguir a liberação do corpo não foi fácil. Estava em casa, ligava, está liberado. Corria pra lá, ia pra lá. Chegava lá, falta de informação entre o pessoal lá do perito e o laboratório. Aí, não, não está liberado, volta. Chegava em casa, o pessoal ligava, já está liberado. Aí voltavam pra lá. Ontem conseguimos, através de muita luta. O corpo do menino André ficou aqui no Instituto Médico Legal um mês e um dia. A demora para liberar o corpo aconteceu devido a um atraso no resultado do exame de DNA. O exame foi feito para confirmar a paternidade e emitir a certidão de nascimento que André não tinha e o atestado de óbito. O garoto, de 7 anos, morreu depois de cair em um bueiro. Era filho adotivo desse casal. O corpo foi encontrado dias depois, a 10 quilômetros do local onde ele caiu. Na rua onde André morava, todos os bueiros ganharam tampa depois do acidente. E uma corretora de empréstimos foi presa suspeita de aplicar golpes em servidores públicos do Estado. Os detalhes com Danilo Alves. Pois é, Priscila, a suspeita é que Leiliane Castro, de 31 anos, tem aplicado golpes no empréstimo consignado feito por servidores públicos. Ela teria aplicado esse golpe em pelo menos 5 policiais militares e arrecadado com esses empréstimos falsos. Cerca de 20 mil reais. Depois da investigação da polícia, feita pelos próprios policiais no 24º Distrito Integrado de Polícia, ela foi presa pela manhã de hoje, por volta das 11 horas da manhã, enquanto prestava depoimento na delegacia. Ela oferecia para esses servidores a tabela de pagamento em 96 vezes. A tabela mais atrativa porque é a tabela que devolve ao servidor público maior mais dinheiro. E ela prometia a eles que, apesar do empréstimo ser feito pelo sistema em 96 vezes, ela tinha um jeito de conseguir que esse empréstimo fosse pago em 36 vezes. Ou seja, você receberia o maior valor possível pagando o menor por menos. Em depoimento, ela afirmou que agiu sozinha, mas, segundo a polícia, podem haver outras pessoas que tenham fornecido informações dos servidores públicos que foram enganados. Ela foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisório Feminino, que fica na BR-174. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Três pessoas foram presas e 150 quilos de drogas apreendidos durante uma ação da Secretaria de Segurança Pública no Tarumã, zona oeste da capital. Entre os presos está Elielton Alves de Souza, conhecido como o velhinho e apontado como um dos líderes da facção criminosa Família do Norte. O trio vai responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico e foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia. Uma audiência pública realizada hoje na Câmara de Parintins discutiu o impasse no Festival dos Bombás e as alternativas para realizar a festa. A crise que enfrenta o Festival Folclórico de Parintins para a sua realização no ano de 2016 levou a Câmara Municipal, por iniciativa da vereadora Vanessa Gonçalves do Prois, realizar em menos de 15 dias a segunda audiência pública para discutir estratégias que possam fazer com que o festival aconteça. A audiência terminou com os dirigentes de Garantino e Caprichoso confirmando a realização do festival e as três noites de disputa. Mas permanece em definição acerca de quem vai pagar a logística do festival. O secretário de Cultura de Parintins, Zezinho Faria, disse que o município vai fazer a sua parte colaborando com o evento, mas pediu que o discurso de união seja praticado pelos segmentos envolvidos com o Festival Folclórico. O que nós esperamos é que esse discurso de união seja colocado em prática, porque a gente vê muito discurso de união e vê muita coisa no bastidor que não existe muita união. Do jeito que as autoridades são tratadas, às vezes não são convidadas, às vezes são até desconvidadas. Então, falam de um jeito e depois agem de outro. O bispo de Parintins, Dom Juliano Frigene, disse que o festival não pode viver de esmola, mas sim do profissionalismo de seus artistas. Para a autora da propositura, é preciso valorizar mais o festival. É importante que vai ter o festival, nós estamos aqui, justamente, a Câmara Municipal. Inclusive, todo o tempo nós estamos fazendo audiência pública, buscando saber, buscando ouvir a população parintinense, não é de hoje. Ao final da audiência, circulou uma informação entre os presentes, dando conta que o senador Omar Aziz, do PSD, já teria indiciado as conversas junto ao governo federal para a liberação de um valor capaz de dar suporte aos bois e ao próprio evento. 350 voluntários vão trabalhar durante o Torneio Olímpico de Futebol aqui em Manaus. As inscrições começam na segunda. A notícia foi anunciada hoje e veio acompanhada de mais um clássico carioca na Arena da Amazônia. 350 voluntários vão ser selecionados para trabalhar no Torneio Olímpico de Futebol em Manaus. Entre os critérios de seleção está o domínio de línguas estrangeiras, como inglês e japonês. As inscrições começam a ser feitas na segunda-feira que vem, na página da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social. A ideia é juntar os mesmos voluntários com essa experiência e provavelmente vamos aumentar a quantidade, até porque vamos trabalhar dentro e fora da arena, no caso esses voluntários vão trabalhar só no entorno da arena e o padrão FIFA vai ser exigido nas eliminatórias da Copa do Mundo e aqui não vai ser diferente. Os voluntários vão trabalhar no entorno da arena, no aeroporto e na Ponta Negra. Os candidatos precisam ter 18 anos, ensino fundamental completo, disponibilidade para trabalhar durante 4 dias no mínimo. O voluntariado levará a imagem do nosso povo para o mundo, para que os turistas após as Olimpíadas possam retornar. Hoje a Secretaria de Esportes do governo confirmou que Manaus vai voltar a receber Jogos Nacionais. A partida entre Fluminense e Flamengo pelo brasileiro foi confirmada. Está confirmado, tanto pelo Fluminense como a parte do Flamengo, um grande jogo na arena da Amazônia e eu tenho certeza que será mais uma vez a oportunidade de quem sabe quebrar o recorde de público do último jogo. Vai ser uma oportunidade para o Flamengo se redimir com as crianças no Dia das Crianças, 12 de outubro. A seguir, foragido do CDP, suspeito de envolvimento na morte do Sargento Camacho, é recapturado. E ainda, casos de pneumonia preocupam no Amazonas. Mais de 118 pessoas morreram vítimas da doença aqui no Estado. Já, já!